Vocês deram uma sugestão incrível na última live, que foi o que? Criar a Sininho para fazer parte da família dos primos sobrenaturais. Sendo a Sininho a adolescente e digamos que a mantenedora do núcleo familiar e mantendo os garotos como criança, para a gente não ter que envelhecer nenhum. E eu amei! Por isso que eu adoro as participações de vocês, os comentários, as sugestões, as ideias. Leio tudo, tento dar coração e eis aqui a minha Sininho. Gente, eu já tinha criado a Sininho há muito tempo aqui no canal. Tipo uma batalha de looks, de com e sem conteúdo personalizado. Inclusive vou deixar linkado nos cards para vocês, porque fazia parte de vídeos aleatórios e divertidos e desafios que eu trazia há bastante tempo. Então eu baixei ela da minha própria galeria e dei uma repaginada no visual de estilo, gente. Porque olhem só como era! Olha que engraçado! Essa daqui era Sininho sem conteúdo personalizado, tentando utilizar o conteúdo do jogo base na época, em 2017. E aqui estava a minha Sininho com conteúdo personalizado. Daí baixei ela e falei, ah, posso fazer melhor, posso fazer melhor. Daí mudei olho, mudei maquiagem, deixei ela mais natural. Tentei manter os traços dela, né, assim, com aquele nariz fininho, pequenininho, sobrancelhas bem arqueadas, olhos grandões. Então manter as características da personagem que eu confesso para vocês. Eu nunca fui com a cara dela. Ô bichinha ciumenta e peste, hein! Por isso que eu acabei colocando ela também como ciumenta, como cabeça quente e por ser uma fada entusiasta do ar livre. Depois a gente até pode, de repente, colocá-la como bruxa para ter algum tipo de poder mágico. Todos os trajes dela são exatamente a mesma roupa, sem tirar e nem pôr. Porque Sininho está sempre com essa roupa, entendeu? Nunca vi Sininho com outra roupa, tipo um pijama, um biquíni, não! Então vocês podem ver que os sapatinhos são sapatilhas com pompom. Botei esmalte verde por conta da cor dela. Gente, ela é tão minhonzinha, tão bonitinha, tão pequenininha. Olha só que lindo! Esse vestido parece mesmo, né? Folhinhas de árvore. E o cabelinho dela também é muito bonitinho! Se vocês quiserem ter uma sininha em casa e derem muito apoio e deixarem muito like no vídeo, eu posso tentar subir ela e colocar para download lá no Facebook do canal. Então depende de vocês. Feito isso, galera! Bora voltar para o jogo. Aproveitem a tela de load, já deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram para ficarem sempre por dentro das novidades. Acompanhe todos os nossos vídeos aos poucos. A rotina vai voltando ao normal por aqui. Dia 1º de junho, em princípio, reabre tudo. As aulas da Úrsula voltam. Então, aos poucos, assim, vou conseguindo voltar a produzir séries fixas, ter mais tempo para produzir alguns tipos de vídeos diferenciados para vocês. Inclusive, o desafio dos 100 bebês, que eu não me esqueci, é porque eu estou dando um tempo para os meus braços recuperarem. E também porque eu preciso de tempo, né? Senão eu vou ter que ficar o quê? Madrugada toda mudando o visual de estilo de bebê. Ô, meu senhor! Onde é que eu fui me meter? Então, o que eu tive que fazer, galera? Eu tive que restaurar aquele seio antigo para poder manter as crianças com aquele visual fofo que elas já eram antigamente. Então, eu vou tentar teletransportar todos para cá e adicionar no núcleo familiar, porque aqui, neste save, não estamos ainda lá em Clareira Silvana. Inclusive, algumas pessoas já me escreveram em off, dizendo que estavam criando uma casa na árvore para nós usarmos lá na Terra do Númco. Eu achei muito fofo, gente! O carinho e cuidado que vocês têm com a gente. Eu não sabia se eu ia criar, né? Se eu ia construir uma casa na árvore do nada, assim, do zero, ou se, de repente, eu iria baixar alguma coisa da galeria, mas vou começar a adicionar as crianças. Eu não gostaria de ter uma família de nove sims por causa do cast, de não poder entrar na família, mudar o visual de todo mundo, enfim. Mas como nós tivemos oito filhos ao invés de sete, foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu! Deixa eu colocar aqui, ó, no Command Center, para ir trazendo todos os outros meninos perdidos para cá. Eu tinha dito a vocês que eu não sabia se ia ter sininho ou não, que a sininha, ela poderia aparecer, assim, do nada, em um episódio, mas gostei da ideia de vocês. Com certeza, gente, vai começar a bugar esse bagulhete, né? Óbvio. Deixa eu ver. Edward saia de dentro dela, acrescente a família. Ele foi embora? Como assim? Não! Gente, a sininha está praticamente grávida. E é uma gravidez transparente que a gente pode ver a cara do bebê dentro do corpo da pessoa, entendeu? Vou tentar novamente teletransportar Edward para cá, que ele é tão fofinho, gente. Vou colocar aqui para acrescentar a família. E agora, ela está grávida de dois meninos. São gêmeos! Oi! Não precisamos de raio-x, né? Pra quê, gente? Pra quê? Então, se vocês não viram, né, na live, que seria o primeiro vídeo dos meninos perdidos, eu mais ou menos expliquei o que seria essa maldição de eles serem levados para a terra do nunca. Vou continuar adicionando todos eles na família. Gente, não estou aguentando o meu cabelo. Eu sei que alguns de vocês falaram no vlog de ontem que está muito bonito, que não é para eu cortar, mas não aguento mais que ele não se ajeita mais na minha cabeça, entendeu? E hoje é o último dia, porque neste exato instante estou eu no cabeleireiro cortando tudo. Eu queria cortar bem curtinho, tipo que nem o da Úrsula. Daí o Junior falou que se eu fizer isso é para eu não voltar para casa. Ele não gosta. Eu acho tão bonito. Nós voltamos exatamente de onde nós paramos, com a diferença de que agora todos de fato são crianças e eu não vou comandar a Sininho. A Sininho está aqui meramente como um objeto, como uma pessoa para permitir que a gente possa jogar com as crianças, né? E nós temos algumas tarefas a cumprir. Vou colocar aqui a Bellatrix primeiramente para preparar um Grandelicious, porque nós precisamos começar tirando a barriga da miséria e já tem uma galera que está com fome. Então eu adicionei magia na Bellatrix, que ela é a bruxa, né? Ai meu Deus, o que foi que ela preparou, gente? O que é isso? Pera aí. Headline Effects 1. Deixa eu ver, que bagulhete é isso? Macarrão, alho e óleo. Gente, mas está estranho esse negócio. Isso aqui parece um monte de minhoca e sei lá o quê. Então vou colocar a Bellatrix aqui. Ah, ela já pegou aqui uma porção. Então quem estiver com fome, que coma. Daí, gente, eu tenho alguns Sims, por exemplo, aqui. O Sebastian, que é o Sim da água, né? Coloquei ele para adquirir a habilidade de pesca e conseguir peixe para também conseguir mantimento para a gente. E nós temos alguns outros que conseguiram aqui coletar rãs. Só que eu quero ver se a gente deu sorte de achar a tal da rã de 100 simoleons que nem no outro episódio. Oh my gosh, não! Oh my gosh, não! Que azar! Falando nisso, bora tirar aqui os simoleons. E vou tentar cruzar, então, as rãs de 30 simoleons. Gente, quem é que tinha uma outra rã de 30 simoleons? Deixa eu ver. Ai, meu senhor, eu acho que era o Órion, não era? Não! Ai, gente, eu sou péssima com isso! Deixa eu ver. Acho que eu coloquei tudo aqui para ele. Rã de 30, rã de 30, procria. Não temos mais a nossa rã. Uau! Deu uma rã de 125. Curti! Tivemos sorte, então. Vou vender. Esses são os nossos primeiros 125 simoleons nesse lixo ao luxo na terra do nunca. Eu tô achando que o Peter tá bobeado, gente. O Peter tá bobeado. Deixa eu ver. Vem pra cá. Acho que ele tá com fome. Vou colocar ele aqui pra comer. Nós temos algumas pequenas vantagens de estar na clareira silvana. O fato de que não deve nevar, não deve chover e as crianças ainda são crianças, então os vampiros não vão morrer queimados no sol. Mas nós precisamos dar um jeito nessa bagaça, entendeu? Nós precisamos plantar e colher e poder ir evoluindo. Assim como mais ou menos na pegada do desafio do náufrago em que cada coisa que for acontecendo, eles vão adquirindo habilidades e desbloqueando goals, tipo recompensas. O estar, gente, ele vai ficar incumbido por tirar fotos, já que ele é a celebridade, é como se ele fosse fazer um registro fotográfico, como se fosse um diário, do tempo em que eles passaram perdidos na terra do nunca, porque eles precisam voltar pra casa e quebrar com esta maldição. Deixa eu ver se a gente pode colocar aqui em tirar uma foto. Beleza, vou colocar aqui. Não! Volta, moleque! Volta! Eles podem falar com assininho, sem problema nenhum, tá? Mas eu não posso comandar assininho. Foram essas regras que eu pensei, gente, de nós fazermos. Vocês podem também deixar sugestões aí nos comentários. Ok, vou começar tirando uma foto do registro do Sebastian. Outra dúvida que eu estou é, por exemplo, assim, ó. O Sebastian vai ficar incumbido da pesca. Por enquanto a Bellatrix vai fornecer comida. A Violeta vai cuidar das plantas. O Star vai tirar as fotos. Cada um de acordo com as suas características de sobrenaturalidade, digamos assim. Mas eu não sei o que fazer com o Stefan, nem com o Edward. Vocês, por favor, me deixem sugestões nos comentários, beleza? Eu posso depois fazer um mural de fotos com essas fotos, como também depois posso vender e conseguir dinheiro com elas. Já que o Peter também é mágico, porque ele é uma fada, eu dei pra ele alguns poderes. Eu quero ver... Oh my gosh! Ué, vamos abrir o livro de feitiços. Ele tem duas magias práticas, que é o Plantaria e o Floriaria, gente. Eu vou tentar clicar em alguma planta e ver se acontece alguma coisa. Gente, vocês viram aqui? Oh my gosh! Que medo! Tem monstros! É bem tipo a Terra do Nunca mesmo. Meu senhor! Vou colocar aqui, ó. E vou botar magia floriária. Oh! Será que assim a gente vai fazer as plantas que já existem crescerem mais rápido pra que a Violeta cuide delas? Yes! Que máximo! Oh! Tá morta? É sério? Eu acho que ele não é muito bom nisso, não, gente. Eu acho que ele não é muito bom nisso, não. Tantar, plantar. Ah, eu só posso plantar dentro do meu lote. Então, vou botar aqui, plantare. E vamos ver se a gente vai ter alguma sorte com a planta que ele vai trazer pra gente. Porque nós vamos ter que fazer misturas e compostos e magias. E aproveitando o mod das crianças talentosas, gente, eu quero ver se cada um deles vai desenvolvendo habilidades dentro das possibilidades. Por exemplo, aqui no mod da criança talentosa, a gente pode mexer com carpintaria, com bem-estar, com um monte de coisas que as crianças, no geral, não poderiam fazer, entendeu? Música e etc. Ah, que linda! O que é isso? Uau! É uma planta de mandrágora. Vai ser útil para a Bellatrix. Vamos plantar cada vez mais. Ok, Sebastian não conseguiu continuar pescando porque suas habilidades não são a grande coisa. E ele fez o quê? Uma planta de lixo. Tudo bem, gente. Se der comida pra eles, é o que tá valendo, entendeu? Porque essa planta aqui de mandrágora não vai ajudar com que eles comam. Oh my gosh! Que isso? É uma macieira! Que legal! Gente, eu acho que esse é um dos feitiços maestri. E agora ele ainda desenvolveu a sua habilidade e se tornou um neófito. Uou! Uma pereira! E levando em consideração que o The Sims não vai matar crianças, ele não vai ter uma sobrecarga de feiticeiro. Duvido muito, gente. Mas uma mandrágora... Gente, eu vou fazer um jardim pra Violeta cuidar dessas plantas todas. Se bem que a fada Sininho já tá ajudando, né? Aproveitando que ela é uma fada também que cuida de natureza. Planta de valeriana. Eu acho que também é uma planta mágica, gente. Ai, que tri! Vou fazer um super jardim pra gente aqui no nosso lote. E depois... Ai, mas isso... A gente tem que descobrir depois como que a gente faz depois pra eles descansarem, dormirem. Porque eles vão ficar cansados, vão ficar fedidos e etc. Amora, beleza. Isso aqui vai ser bom também. A gente pode conseguir dinheiro da nossa plantação. A gente pode conseguir também vender as coisas. E a gente pode conseguir comida de tudo isso. Roseira, certo? Então, o que for comida a gente come. O que não for comida a gente vende. Ganha dinheiro. Pra poder começar a comprar coisas, como camas de acampamento. Como também chuveiro e tudo mais aqui pro nosso lixo ou luxo na Terra do Nunca. Com crianças mágicas e sobrenaturais, né? Planta de salsa, beleza. Olha lá o Sebastião. Acho que é o Sebastião. Já está reclamando que está querendo muito fazer xixi. E eu não sei se tem moita do Oba Oba aqui na Terra do Nunca, gente. Gente, originalmente no mapa. Tá, eu acho que ele não vai conseguir fazer nenhuma coisa de diferente por enquanto. Deixa eu dar uma olhada quem é esse. Não, esse é o Stefan. Eu confundo porque os dois têm um cabelo bem parecido. Olha só, as necessidades começaram a cair. Eu preciso cuidar dessas crianças. Esse lixo não tem problema porque ele vai se transformar numa planta de lixo também. E depois eu vou colocar pra organizar todo o nosso jardim. Obrigada, Star, por estar cuidando dessas plantas. Gente, elas são muito fofas. Que legal. Vamos ver se a gente já pode procurar mais uma rã pra depois começar a comprar alguns objetos. Não, ainda não podemos. E eu acho que também não tem nada pra gente colher, gente. Nós só podemos regar. Vamos ver aqui as necessidades de cada um. Acho que a grande maioria está precisando fazer xixi e comer. Então vou colocar aqui também pra comer o macarrão. Ainda bem que temos esse recurso de ter comida à vontade praticamente. E de resto está tudo bem. Nem vou me ligar na sininho. Bom, feito isso, cuidando do jardim eu acho que é a primeira parte. E depois quando as crianças começarem a desenvolver as suas habilidades. Então daqui a pouco eu libero aí um baú com alguns prêmios dentro que vocês podem sugerir o que seria. E se vocês quiserem assistam também ao Desenvolvido do Náufrago. Que é uma série muito legal que eu gostei bastante de jogar. Que eu acho que tem bastante aí a pegada da Terra do Nunca. E pra quem está pedindo bastante pelo desafio do legado na fase da Aurora. Galera, esperem. Porque eu preciso aí terminar de decorar todo o castelo pra trazer essa série pra vocês também, beleza? Chegaram até aqui? Deixem um emoji secreto de planta nos comentários por conta aí do nosso novo jardim. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Hashtag sininho pra quem chegou até o fim. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like, favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma